Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu trago para vocês ótimas notícias para vocês que aguardam pelo lançamento de Free Fire Max. Eu já trouxe aqui no canal alguns vídeos falando sobre o game, trouxe também a sua chegada e o seu pré-registro oficial na Play Store e no vídeo de hoje trago para vocês notícias importantíssimas sobre o lançamento do jogo, sobre o lançamento global do game. É que parece que finalmente o game vai chegar oficial e já adianto para vocês que faltam pouquíssimos dias. Finalmente saiu uma data oficial. No vídeo de hoje nós vamos falar não só dessa data, mas também explicar basicamente o que será o game, qual a diferença dele para a versão original que nós já temos. Então se você quer conhecer um pouco mais dessa nova versão e também saber dessa data de lançamento do jogo, assistam o vídeo até o final que nós vamos falar tudo isso e muito mais aqui hoje, beleza? Então só deixa aquele like para fortalecer o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Sem mais enrolação, né? Vamos de vídeo, né? É isso mesmo, galera. Dito isso, vamos ao que interessa. A versão otimizada de Free Fire Max, que inclusive eu já citei aqui para vocês e já já eu vou falar do que vai se tratar essa nova versão, mas vocês já devem ter ouvido falar. Ela começou a ganhar força, né? Alguns meses atrás, saiu algumas betas, né? Em países asiáticos, enfim. E a pouquíssimo tempo, cerca de um mês e meio por aí, o pré-registro do game chegou na Play Store oficial do Brasil. E a data de lançamento do global do jogo está bem perto, galera. Foi confirmado que o game vai chegar agora, dia 28 de setembro de 2021. Portanto, faltam pouquíssimos dias para o lançamento global do jogo. Lembrando que se você fizer o pré-registro até o dia 27, você ainda vai poder estar ganhando as recompensas do lançamento global. Então vão lá, façam o pré-registro para vocês poderem pegar as recompensas que virão no dia do lançamento global, que como já falei com vocês, aliás, já acabei de dizer, será agora dia 28 de setembro, galera. Então, ótimas notícias para uma versão que foi anunciada, depois enrolou bastante para ter novas notícias até a chegada do seu pré-registro e finalmente a data oficial foi revelada pela Garena para o lançamento global do jogo. Então, contando-se que hoje já estamos quase no final do mês, faltam bem poucos dias para a gente poder pôr as mãos e conferir o lançamento global de Free Fire Max, beleza? Agora vamos falar um pouco mais do que se trata e conhecer um pouco mais essa nova versão de Free Fire, quais as principais diferenças, o que vai mudar da versão original. Então, são muitas dúvidas que a gente vai tentar tirar um pouquinho a partir de agora, beleza? Então vamos lá, Free Fire Max, na verdade, ele não é exatamente uma versão tão diferente assim da versão original que nós já conhecemos, tá galera? Vai chegar aqui a mais ou menos, sei lá, cerca de uma semana, por aí o game vai estar chegando e depois de muito hype e até alguma frustração por parte de algumas pessoas, né? Que esperavam um jogo totalmente diferente, que não é o caso dessa versão. Então, na verdade, o jogo não é um game separado do que nós já temos por aí. Não vai ter grandes diferenças em relação à versão original. Quem tem o Free Fire normal, o Free Fire comum, vai poder jogar de boa com quem estiver jogando no Free Fire Max. Eu já até citei isso pra vocês algumas outras vezes aqui. Você deve também estar se perguntando, então pra que um game assim, pra que uma nova versão, se ele será igual ao outro? Mas calma, ele não será exatamente igual. Eu já falei com vocês aqui no canal também, o porquê da Garena está lançando uma nova versão do Free Fire. Eu vou tentar explicar com vocês aqui, agora com um pouco mais de calma. A Rangene de Free Fire original, da versão que nós já jogamos por aqui, ela não permite a Garena poder adicionar novos efeitos, novos personagens, até mesmo novos mapas. Ele é um game que foi feito em 2017 e até então, digamos que a Garena não tinha pretensões tão gigantescas em que o game alcançou. E com isso, poder, digamos, evoluir mais os gráficos do game, evoluir os mapas, poder fazer correções de bugs, até mesmo a parte de segurança do jogo contra alguns hackers, ficou meio difícil de fazer, porque já não havia mais como fazer expansões nessa versão, que não foi criada pra ser uma versão tão evolutiva assim, uma evolução tão moderna assim. Então, a verdade, mais resumidamente, é que a versão original de Free Fire Max não suporta mais novas adições, como novos mapas, como novas melhorias, como novas correções de bugs, não tem como mais fazer. Então, daí, partiu a decisão da Garena em criar uma nova versão. Então, Free Fire Max foi criada do zero, mas na verdade, não foi criado pra ser um jogo paralelo, ele foi apenas criado pra ser uma versão que suporta todas essas novidades, novos mapas, novos skins, novas atualizações, bem ao contrário da versão original. Então, portanto, a Garena até pensou nos jogadores atuais. Na verdade, Free Fire sempre foi um game que pensou muito nos jogadores, onde a ideia foi de ser um game em que abrangia diversos aparelhos. De fato, Free Fire é um game que roda em muitos aparelhos, coisas que outros Battle Royale já não acontecem. Então, sempre foi ideia da Garena ser um game que rodasse em muitos aparelhos. Por isso, a Garena fez uma nova versão, mas que, digamos, não atrapalhar-se na jogabilidade. Quem joga na versão original vai poder jogar na versão Free Fire Max tranquilamente, com sua mesma conta. Você vai poder logar nas duas versões normalmente. Não tem diferenças em quanto a isso. Então, entendam de uma vez. Pra resumir, o game já está chegando. O game não será uma nova versão. Não será o Free Fire 2, mas sim uma expansão do Free Fire 1. Digamos que uma versão mais moderna, que vai suportar novas skins, vai ter um novo lobby personalizado, com melhorias no visual. Inicialmente, não teremos visuais tão bonitos assim. De cara, nós perceberemos bem poucas diferenças. O game vai estrear com a versão atualizada do mapa original. E também, há uma possibilidade, por enquanto, há apenas uma possibilidade, de poder construir um mapa só para essa versão. Lembrando que, mesmo construindo um mapa só nessa versão, você vai jogar de boa. Não deixem isso passar. A jogabilidade, você vai jogar normalmente com as pessoas da outra versão, beleza? Então, haverá novas animações para os personagens. Também, como eu já citei, um novo lobby interativo. E agora, vamos falar um pouquinho mais das mudanças. O que, de fato, virá nessa nova versão de Free Fire, chamada Free Fire Max. Vamos lá. Primeiro, a oficina de criação. Onde você vai poder construir, criar e compartilhar o seu mapa. Temos ainda o novo modo, que é o X1 Gladiadores. Com esse evento chegando em breve na versão do jogo. Ainda, atualização de animações de personagens. Temporada 8 do CS, ranqueado, que começa no dia 5 de agosto, às 6 horas. E agora, ainda é possível poder comprar itens para os companheiros no CS. A nova arma também vai chegar a ser 80, que estará disponível em todos os modos. E ainda, ajustes. Algumas melhorias, alguns balanceamentos que serão feitos no jogo. E ainda, a opção arrastar para correr, que estará disponível nas configurações. Então, algumas dessas melhorias vão estar presentes na versão original e outras apenas na versão Max. Essa é a principal diferença. Algumas melhorias e algumas atualizações só vão ser possíveis para quem tem a versão Max. Então, essa é a principal diferença. Vamos lá. Para ser mais exato. O cara tem um celular top de linha. Ele roda Free Fire comum, tranquilo. Mas ele sabe que ele pode rodar algo com um pouco mais de qualidade. Então, a ideia da Garena é isso. Fazer com que esse jogador não abandone Free Fire por esses motivos. Por ser um game que não tem gráficos tão bonitos, por não ter novas e grandes atualizações. Então, a versão Max é para segurar os outros jogadores que possam vir a sair por esses motivos. Então, aos poucos, essa versão vai ser melhorada, vai ser atualizada, até ela se tornar uma versão com gráficos bem melhores, com sistemas também melhores, com, digamos que, uma interação maior para esses jogadores. Mas, lembrando mais uma vez, já deve ser a terceira vez que eu falo sobre isso, isso não afetará a jogabilidade de quem joga na versão comum para quem joga na versão Max. Será a mesma coisa. Em relação à base e a sistemas, será o mesmo jogo. Nós temos um Free Fire quando o assunto é jogabilidade. Tanto que você pode logar a sua conta da versão original na versão Max de boa. Não vai ter problema nenhum. Então, acho que ficou bem claro, deu para vocês entenderem o porquê dessa versão Max. A ideia seria, simplesmente, atualizar a versão original. Mas, infelizmente, por ser um game de 2017, e o formato que o game foi feito, não foi mais possível isso acontecer. Então, a única solução da Garena foi criar uma nova versão, dando o nome de Max, para que essas novas atualizações, melhorias, pudessem vir para os jogadores que tenham celulares um pouco melhores. Mas, lembrando que não mexe na jogabilidade, e não é mesmo na sua conta, logando nas duas versões, beleza? Algumas atualizações que vão sair, digamos que algumas melhorias vão para a versão nova, outras vão para todas as versões. Mas, na base, as principais coisas, como novos modos, como novos sistemas, elas virão, normalmente, para as duas versões, beleza? Até aos poucos, as pessoas poderem, de vez, quem sabe um dia, futuramente, migrar somente para a versão Max. Mas, isso é futuro, isso daqui é coisa há um ou dois anos, quem sabe, isso, muita água ainda vai passar embaixo dessa ponte. Mas, de início, é isso. E, também, não esperem gráficos espetaculares, na verdade, assim, assim que o game sair. Ele vai ter gráficos relativamente melhores, mas as principais mudanças vão ser no lobby, e nos sistemas, e também no mapa. Mais, digamos que mais coisas no mapa, uma ambientação mais rica. Por enquanto, de início, são essas as diferenças. E, você vai perceber que, realmente, são bem poucas, visivelmente. Aos poucos, a ideia da Garena é ir transformando o Fifa Remarks em algo maior, beleza? Espero que eu tenha ficado claro para vocês. Lembrando, mais uma vez, data do lançamento global, agora, dia 28 de setembro, beleza? Obrigado por terem assistido. Espero que eu tenha sido claro quanto às informações para vocês, do que se trata o game. Fiquem com Deus. Um abraço. Fui, galera.